Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixote, youtuber que mais trabalha no Brasil, está liberado almoçar e tem um recebidinho muito legal aqui, ó, que o João Luiz Nunes fez pra mim e o filho dele, o Lucas Luiz Nunes me mandou a canequinha aqui da WandaVision e, já pra começar o aquecimento, soldado invernal, muito legal. Vou pedir pro Lucas escrever o link da lojinha do pai dele nos comentários, porque aí todo mundo pode clicar e conhecer mais modelos de canecas. Vamos lá, vamos falar hoje de Snyder Cut mais uma vez, estamos no aquecimento, a jamanta do hype acelera novamente, depois desse período, depois desse quebra-mola que nós tivemos, um vazamento horrível, terrível, mas bola pra frente, o Zack Snyder já falou que tá tudo cool, então vamos, vamos em frente. Através do Instagram do 4 Coisas, que é onde a gente conversa, troca informação, o pessoal me manda link, é o arroba 4 coisas com o 4 numeral no lugar do ar. Lá no Instagram do 4 Coisas, no Direct, estão me perguntando muito mesmo sobre a dublagem. Vai ter Snyder Cut dublado no Brasil? Eu tenho alguns contatos no meio de dublagem, entre dubladores, e dublagem vocês sabem que é uma coisa extremamente secreta e restrita, né? Os caras não podem falar nada. Vocês lembram em WandaVision o que aconteceu, quando o dublador espanhol foi comemorar que ia novamente dublar o Pietro Maximoff, e aí causou aquela confusão, o cara foi até substituído. Então não é informação que é fácil de conseguir. O que eu tô sabendo, até agora é claro que eu não vou dizer o nome de ninguém, o que eu tô sabendo até agora é que há sim um movimento e uma intenção que esses filmes estejam disponíveis em versão dublada no dia 18 de março. estão correndo pra isso, mas eles estão correndo pra tudo. Vamos recapitular aqui. O filme foi liberado pra streaming há muito pouco tempo, as empresas já receberam, já fizeram o upload desses filmes, já estão na mão das empresas que vão transmitir, que vão oferecer IPv do Brasil. Essas empresas já devem ter subido pra plataforma, os tradutores devem estar loucos fazendo a legenda, dublagem no Brasil por enquanto não começou, não tem ninguém dublando nesse momento, mas há uma iniciativa, há uma intenção de ter a versão dublada disponível no dia 18 de março. Vamos lembrar que a informação que eu tinha é que dia 1º de março, já estamos no dia 10, dia 1º de março já teria marketing do Snyder Cut no Brasil. A gente já poderia ver nos serviços de aluguel, no Now, no DirecTV, no Google Play, a gente já poderia ver lá o banner, alguma coisa chamando, alguma coisa anunciando, até agora nada apareceu. Não tem propaganda na internet, não tem propaganda nos previews do Google, do YouTube, não tem nada. Então, eles estão enrolados. O próprio Zack Snyder já falou que é um processo de distribuição de filme que ninguém nunca tinha feito antes, de um filme que vai ser disponível do jeito que foi feito, filme de 4 horas, que tem uma estratégia de deslançamento completamente diferente, não vai para o cinema. E como é tudo novo e todo mundo está aprendendo, fazendo pela primeira vez, coisas vão acontecendo, inclusive desastres, como o vazamento na HBO Max, que você clicava no Tom e Jerry e assistia Snyder Cut. Imagina no Brasil, se a HBO Max americana passou esse desespero, esse aperto para organizar a transmissão, imagina no Brasil, com pandemia, todo mundo de home office, tentando organizar o negócio. Fou complicado, né? Qual seria o meu palpite? Eu não acredito que essa dublagem vai ficar pronta. Essa dublagem não começou ainda, não vai ser uma semana. Quer dizer, eu fiz essa pesquisa e faltava umas duas semanas e meia, depois de uma década. Não acredito. Talvez aconteça o que aconteceu com Apocalypse War, com Liga da Justiça Sombria. Lembra que a dublagem veio de Miami, com brasileiros residentes lá, eles fazem lá a dublagem e mandaram para o Brasil. Isso quer dizer que todas as vozes vêm diferentes. Não são as vozes que vocês estão acostumados no Brasil, com os mesmos dubladores. Superman não é o Breeze, então, e assim por diante. Mesmo assim, eu acho difícil essa faixa de dublagem estar disponível já no dia 18 de março. Pode ser que esteja. A intenção é essa, mas a intenção também era disponibilizar o marketing no dia 1º. Eu acho melhor a gente se preparando para ler a legenda. E se tiver dublagem, não deve ser a dublagem com dubladores oficiais no Brasil. Porque a dublagem no Brasil está complicada de ser feita também. Porque está todo mundo fazendo de casa, home office, a Warner não gosta dessa história. Então, o que vai acontecer, Paulo? Pode acontecer o seguinte, que o filme na primeira semana não tenha a versão dublada e depois apareça, pode ser que nessas duas semanas que o filme vai ficar disponível no Brasil, não tenha a versão dublada. E quando dá a estreia do Zack Snyder Justice League na HBO Max oficial no Brasil em junho, aí sim tem uma versão dublada, você vai poder ver dessa vez dublado. Você já tem uma ferramenta para te atrair. Veja agora o dublado. Eu acho mais provável que a dublagem só apareça na HBO Max. que a versão que vai aparecer no serviço de pay-per-view não vão ter versão dublada. Simplesmente por falta de tempo e organização. Mas aí é um chute meu. O que eu sei com certeza é que uma semana atrás ninguém estava dublando. E mesmo assim, quando e se essa dublagem começar, isso é uma coisa que não vem a público. Você não vai ver no Omelette, em qualquer site, uma notícia assim, Ah, está confirmado, os dubladores já estão no estúdio, dublando, não vai ter. Porque é tudo feito com o máximo de descrição possível. Ninguém fica sabendo quando estão sendo dublados. O negócio é muito, muito, muito rígido. E nem os dubladores têm autorização para dizer publicamente, Olha gente, começou, estamos indo para o estúdio dublar. Mesmo que não fale nada sobre cenas, sobre personagens, sobre diálogos, sobre o roteiro, o cara não pode falar nem que está indo dublar. Para você ver o nível de segurança que eles têm para não deixar vazar nada. Como se tivesse ainda alguma coisa que não tivesse vazado do Snyder Cut. E é isso que eu queria conversar com vocês. O que você acha? Você acha que vai dar tempo de dublar? Os caras conseguem se organizar para fazer uma dublagem decente em português? Lembrando que a dublagem em português só serve para o Brasil, né? Uma dublagem em espanhol serve para muitos mais países, por exemplo. Então é complicado o negócio. Vamos esperar, né? Fazer o quê? Se eu tiver alguma notícia eu faço uma edição extraordinária dizendo Olha gente, já estou ligado aqui que parece que apareceu a faixa dublada. Mas ninguém me confirmou. Me confirmaram o seguinte, ninguém está dublando e que há a intenção de estrear no dia 18 já com uma faixa dublada. Que existe estado do planejamento. Mas vamos esperar, vamos aguardar para ver se o cara consegue nessa correria aí fazer a dublagem decente também, né? Que não adianta dublar de qualquer jeito. Tem que ser uma dublagem com qualidade. Vamos ver. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigado por assistir. E se você quiser mais conteúdo ainda não vá embora porque estão aparecendo aqui vídeos do canal para você continuar atualizado no nosso conteúdo. Clica em um e fica mais um pouquinho comigo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Estranho de volta. Temos vídeos sempre meio dia, quatro da tarde e oito horas da noite aqui no Quatro Coisas. Tchau.